Mas é lá melhor que o espírito de Natal? Claro que há! E é o espírito do My Games! Olá, estão a ver o My Games. Eu sou a Inês. E eu sou o Ricardo. Prontos para mais 12 minutos de pura adrenalina? Hoje temos no menu World of Warcraft, Need for Speed e Star Wars The Old Republic. As férias de Natal estão a chegar e chegou o momento de tomar decisões sobre que jogos devorar durante estas férias. Comecemos então com uma reportagem do lançamento do World of Warcraft Cataclysm feito na FNAC do Colombo pelo Daniel Silvestre. 7 de Dezembro de 2010, o dia em que mais de 10 mil pessoas estavam à espera pois World of Warcraft Cataclysm sai para as lojas. E é isso que nós temos aqui a fazer no Colombo a assistir à apresentação do World of Warcraft Cataclysm. Portanto, nesta nova expansão podem esperar um World of Warcraft completamente redesenhado. Portanto, além da expansão permitir o aumento dos personagens até o nível 85, novas dungeons, novas quests. O principal ponto de atração é o facto dos jogadores mais antigos poderem jogar agora nos mundos antigos, nos continentes antigos, totalmente redesenhados com novas quests, com novos ambientes que os vão atrair a voltar a jogar o jogo novamente. Quanto tempo é que tu precisaste? Há quanto tempo é que jogas o WoW, ou seja, para te preparaste este momento? Bem, eu jogo o WoW desde a beta, ou seja, em 2005, que foi quando o jogo começou. Basicamente a minha preparação foi assim que recebi a confirmação que ia ser selecionado para este concurso. Foi criar um boneco novo e começar a nível 1, ter o cronómetro a andar 1 hora, começar a nível 1 e ver com que tipo de combinação raça-classe é que competia mais experiência. Estás aqui à espera há quanto tempo? Há duas horas. Há duas horas e aí já tens a pré-reserva efetuada há quanto tempo? Ah não, eu não fiz pré-reserva. Mal chequei aqui, às 10 da manhã, comprei, depois fui dar uma volta e agora estou aqui. O que estás à espera do Cataclyze? Pá, espero que seja tão bom quanto os outros todos. E acho também esta a mesma opinião, achas que o Cataclyze vai realmente corresponder às expectativas? Sim, sim, vai ser muito tarde agora. E já agora, quer saber então, quantas horas é que vocês passam a jogar por dia? Por dia? 5, 6 horas agora ultimamente. Então agora com... Agora que sei que a expansão estava mesmo quase a sair, basicamente 12 horas, 13 horas por dia. Eu sempre joguei no Cataclyze cerca de 16, mas agora vai aumentar. Levelling, cosplay e o lançamento do World of Warcraft Cataclyze que já está à vossa espera numa loja perto de vocês. Hoje a Ótimos tem como sugestão o serviço Playtomo, uma aplicação que reúne jogos bem divertidos e desafiantes. A aplicação Playtomo oferece aos clientes ótimos a possibilidade de jogarem de uma forma gratuita um conjunto alargado de jogos, entre os quais se encontram as versões dos famosos Bejeweled e Pac-Man, entre outros. Adicionalmente, a Playtomo possibilita a integração com a rede de amigos do Facebook. Ao ranking mundial dos jogos da Playtomo, adiciona-se assim outro ranking particular entre amigos, garantido a competição entre amigos e conhecidos da rede de Facebook. Assim, na aplicação Playtomo, vais encontrar jogos grátis para partilhares com os teus amigos do Facebook. Envia já um SMS grátis com a palavra Playtomo para o 1293. Para consultares todos os jogos que temos disponíveis, envia um SMS com a palavra Jogos para o número 1293. E para conheceres mais sobre esta aplicação, visita já o site www.ótimos.pt. O póquer é sem dúvida um dos grandes sucessos deste ano. O passatempo que o ativo em mygames.pt permite-te ganhar um fantástico conjunto de prémios de póquer, perfeito para impressionares os teus amigos quando organizares os jogos. Tenta a tua sorte esta semana e leva contigo este fantástico conjunto de prémios. Esta semana a nossa análise continua em alta velocidade, pois GT5 é chegado o momento de sabermos a opinião dos redatores do MyGames, Daniel e Bruno, sobre o novo Need for Speed Hot Pursuit. Tenta a tua sorte. No último episódio fizemos a análise ao Gran Turismo 5, um simulador, mas agora temos aí com o jogo arcade e com a pessoa que fez a análise ao jogo, que é o Bruno. Mas arcade, mas tem vários aspectos de simulação. Alguns aspectos de simulação? Sim. E por exemplo, se é contraposto ao Gran Turismo 5? Depende do ponto de vista. Então explica lá qual é o ponto de vista. Primeiro quero começar por dizer que é a primeira vez que a Criterion pega na série Need for Speed. Que são os criadores do Burnout. Exatamente. Grande jogo. E é a primeira vez que eles pegam nisto e realmente quando pegas no jogo sentes que é Burnout. Tem ali qualquer coisa de Burnout. A jogabilidade é bastante simples. Tu pegas naquilo e começas a dar logo de seguida. Esse está melhor que Burnout, por exemplo? É pá, eu estou-me a divertir mais com este do que com o Burnout. Mas uma coisa que eu também já consegui ver é que os carros estão licenciados, não é? Estão, estão todos licenciados. E isso não permite que tu partas ainda mais os carros. Por exemplo, eu lembro-me no Burnout os carros desfaziam-se todos. Mas isso tu sabes perfeitamente, qual é a razão. As marcas não deixam que chegue àquele estado dos carros do Burnout. Tens destruição do carro, os vidros partem-se, a tinta fica lascada, por assim dizer. E pá, e mesmo assim fica uma sensação bastante real da destruição do carro. Quando bates à alta velocidade, que é outro ponto bom, a sensação de velocidade é bastante boa. E depois podes ser polícia ou ser o fugitivo, que é sempre engraçado. No modo de carreira, convém frisar que não escolhe ser um ou outro. Podes ser os dois pela ordem que tu quiseres, ou seja, tens eventos de polícia e tens eventos de racer. E pá, e depois vais evoluindo. Consoante vais evoluindo, vais tendo novos equipamentos à tua disposição, como o helicóptero, o spike strip e o EMP. Mas há uma coisa que, por acaso, aqui já se pode falar bem do Need for Speed, é que foi acrescentado um novo modo online, não é? A forma como internar as pessoas. Sim, o Autolog, exatamente, exatamente. Que até é bastante bom. O Autolog, na minha opinião, veio revolucionar a maneira como se joga um jogo, neste caso competitivo. Mas aquilo encontra-te uns amigos, não é? Exatamente. Se tu estiveres amigos a jogar Need for Speed, aquilo em tempo real atualiza-te o que eles estão a fazer. Ou seja, imagina que tu estás a jogar e um amigo teu bate um tempo num determinado circuito. E aquilo avisa-te logo e diz, olha, passaste a ser nube porque... Mas aquilo é alguma coisa obrigatória? Ou se quiseres podes não restar-te no Autolog? Ou se jogaste online? Assim, aquilo utiliza a conta EA. E por isso já jogaram Fifa ou isso, aquilo, entras automaticamente, tens de estar sempre lá. O online usa aquilo. Mas pronto, e em termos gráficos é muito bom. Tu tens pormenores brutais. Em termos de efeitos de chuva, na minha opinião, estão melhores que o GT. Ok. Estão melhores que o GT. E os acidentes também devem estar melhores. Sim, os acidentes, estão realistas. Acima de tudo, estão realistas e pá, e depois tens toda uma panóplia de pormenores. Entras dentro de um túnel, o gajo liga as luzes. Estás a ver, ligas as luzes e vês as bandas refletoras a refletir. Porque são bandas refletoras. Exatamente. E então recomendas? Eu recomendo, sem dúvida alguma, é o melhor Need for Speed, ou de Pursuit. E é um dos melhores jogos de Arcada que está aí agora. Visita o nosso portal em mygames.pt para veres a análise completa da Need for Speed, ou de Pursuit. Star Wars é a saga de ficção científica do cinema mais conhecida de sempre. Esta semana em Antevisão, temos um novo capítulo para PC, Star Wars The Old Republic. O My Games volta brevemente à antena da SIC Radical. Até lá, já sabes, podes acompanhar o que de melhor e pior se passa no mundo dos videojogos em mygames.pt For centuries, Alderaan stood as a beacon of hope in the Republic. But the Empire came. And with one savage strike, brought Alderaan to her knees. Now, time is running out, as few are left to face the enemy. Let's go! Move it up! Let's go! Let's go! Move! опер per chair! Ah! 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 Oh Deus, o que é que precisas? Liga Real Vavo, o jogo que dá prémios aos melhores treinadores. Com A. E. O. U. tudo faz sentido. ...nach den Richtlinien so vorgenommen worden sind, wie wir das für richtig halten.